Salve, família BR! Mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então por favor, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida na nossa parceria. Eu sei que eu sempre tô pedindo pra vocês e vocês tão ficando de saco cheio disso, mas a galera não tá dando like e o nosso vídeo tá indo lá, ó, pro buraco do YouTube, o buraco do esquecimento. A Bruna tá tomando banho agora? Vou mostrar pra vocês. Não? Tem a pau. O que me fez lembrar uma coisa, a Bruna tem problema com toalha em cima da cama, galera. Eu nunca vi isso, mano. Eu não aguento mais, velho. É só eu deixar a toalha em cima da cama que ela já brinca comigo. Eu tenho que tirar antes que ela saia do banheiro. Hoje é quinta-feira, galera, porque a gente tava planejando gravar outras coisas, a gente ia sair, ia comprar uns negócios aqui pra casa também, ia mostrar uns negócios pra vocês. Mas dá uma olhada nisso, galera. A gente acabou de acordar e não tem mais luz lá fora. Inclusive, deixando a TV ligada aqui. Não é só esse o problema, galera, é que não tá parando de chover, quer ver, ó. Eu até tô deixando aqui a mesa colada aqui, ó, porque ela tava criando cogumelo de ficar ali no meio do jardim. Não tá tendo condições de sair, quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora tá 4 graus de temperatura, com sensação térmica, se eu não me engano, de menos 1. E ó como é que tá sendo a nossa semana, ó. Chuva, 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 chuva. E semana que vem também vai ser assim, ó, direto. Caiu uma tempestade aqui, eu não cheguei nem gravar pra vocês, mas eu pensei que ia alagar. Mas não, aqui não alaga, não. Porque eu tô acostumado com São Paulo, né? Choveu daquele jeito, por mais de uma hora alaga, né? Aqui choveu uma tempestade muito forte durante, sei lá, 48 horas, sem parar. Sim, ela diminuía um pouquinho e depois chovia forte de novo. Deu medo, galera. Deu medo. Chegou uma novidade top aqui, um... Isso aqui são meus payslips, vocês não vão ver, não. Os caras mudaram o sistema de mandar os payslips lá no meu trabalho. E parou de chegar por e-mail, então eu tive que ir lá brigar. Tava sem vir durante seis meses. E tinha erro no pagamento aqui, porque eles já consertaram antes de eu reclamar, antes de eu ver, né? Mas teve erro no pagamento aqui, que eu tive um aumento, então eles não tinham dado meu aumento. Mas aí depois eles pagaram o retroativo aqui. Sempre solicitem isso. Se você não estiver recebendo isso no seu emprego, pede pra eles te mandarem, porque isso aqui é um direito seu, tá? Payslip. É como se fosse o seu olerite. Você checa quanto que você tá recebendo por hora e quantas horas você recebeu na semana ou no mês. Não sei como que você recebe. Sempre tenham isso aqui em mão. Isso aqui é uma garantia de que estão te pagando certinho. Outra coisa que eu recebi aqui, ó. Finalmente! Chegou o meu certificado aqui do Apprentice Program. Que isso aqui não é só um curso de inglês, tá? Muita gente tá falando, ah, eu quero fazer esse curso de inglês que você fez aí, DK. Não é só um curso de inglês, galera, ó. Vou mostrar meio de longe, mas ó, tem todas as notas. Quais que são as minhas melhores habilidades, quais que não são minhas habilidades. E assim vai, ó. É um curso completão, mano. Você sai meio que com um diplominha de um curso técnico, assim, do Brasil. Técnico ou tecnólogo, sei lá, porque é um ano e meio, né? Na verdade, esse curso aqui é dois anos. Mas eu terminei ele em um ano e meio, porque o meu nível de matemática já tava mais do que suficiente. Então, meio que eu só fiz as provas de matemática. Não precisei fazer o curso inteiro de matemática. Então, eu economizei aí uns seis meses. Meu primeiro curso completo aqui, que eu já fiz na Inglaterra. Então, já tenho um certificado, um diplominha aqui da Inglaterra. É bem bacana. Não significa que é equivalente a uma faculdade ou alguma coisa parecida. É bem técnico mesmo, assim. É bem da parte operacional mesmo. Você não vai ficar aprendendo inutilidade, coisas que você não ia usar no dia a dia. Você aprende mesmo o que é que você vai usar pra resolver, quais são os problemas que pode dar. E, basicamente, a melhor parte que eu acho que eu aprendi nesse curso aí foi mexer no sistema, na parte de computadores, que é muito pouca gente que consegue passar nessa parte. E eu já, como tinha um pouquinho de conhecimento com computadores, então acabei passando de boa. Porque muitas empresas querem gente aqui na Inglaterra que tenha conhecimento em tecnologia. Pra galera que fica falando aí, cara, como é que eu aplico pra esse programa de aprendizagens aí na Inglaterra? Como é que eu faço? Eu acho que tem algum jeito. Eu vi alguém comentando aí num dos últimos vídeos que tem um site que você pode aplicar direto pelo governo. Mas no meu caso, eu fui um dos escolhidos lá na BM que eles me indicaram pra esse programa. Então, eu fiz esse programa porque o meu chefe me indicou. Ele perguntou se eu tinha interesse em melhorar meu nível de inglês e aprender algumas outras coisas. Aí eu falei, lógico, o governo te paga uma bolsa de estudos pra aprender. É equivalente ao salário mínimo. Se eu não me engano, cada hora que você fica lá fazendo o curso é R$8,60. Então, muito bom, né, Bruna? Você ainda ganhar um salário pra aprender. Normalmente você paga pra fazer um curso. É. Fazer e receber dinheiro ainda, pô! Comprei isso aqui. Isso aqui é bom pra coçar as costas, né, Bruna? Ah, tá coçando isso no meu cabelo que eu acabei de lavar. Você tá zoando com a minha cara. Não, tô penteando o seu cabelo. Isso aqui tá limpo ainda, a cabeçuda. Relaxa. Mas isso aqui não é pra coçar as costas, não. Isso aqui é pra limpar a roda do carro. Porque a roda do meu carro tem um monte de buraco e não tá ficando limpa. Vai facilitar bastante a minha vida. Quando parar de chover e quando parar de ficar tão frio. Porque eu não vou lavar o carro tão cedo. Sabe quanto que eu paguei nisso aqui? Eu queria que vocês refletissem sobre isso aí no Brasil. Eu paguei 3 libras disso aqui na Amazon com frete grátis. E eles me entregaram assim no dia seguinte. Eu comprei, era 10 horas da noite, 11 horas da manhã do dia seguinte. Isso aqui já tava aqui na porta de casa. Por 3 libras. Como que os caras conseguem vender um negócio desse aqui por 3 libras, pagar o frete e entregar na sua casa no dia seguinte com um sistema extremamente rápido e ainda ter lucro? Eu acho que 3 libras não paga nem isso aqui. Quanto mais todo o procedimento pra chegar aqui em casa. A gente tá gravando vídeo hoje em casa mesmo. Vai ser um vídeo bem do nosso dia a dia mesmo. Por quê? Porque não tem como a gente sair. A gente marcou um monte de coisa pra fazer durante a semana. A gente ia comer japonês. Ia comprar uns negócios lá no centro da cidade. Para o carro no estacionamento, vai ter que andar, sei lá, 2 minutos até chegar na loja. A gente ia chegar completamente encharcado. Então a gente decidiu não sair de casa essa semana. O que foi muito bom porque eu renovei as minhas energias. Pra quem não viu como é que ficou aqui o meu escritório, eu troquei o monitor do computador também. Eu comprei esse monitor da Samsung. Ele é bem maior que o monitor normal. Ele é 4K. Ele é 4K e 2K. Eu não sei muito bem como é que funciona isso. Mas ele tem resolução 4K lateral. E tem 1440 assim. Então é 2K por 4K. Eu deixei o computador lá embaixo mesmo. Porque o monitor é muito grande e não tava cabendo as coisas direito aqui em cima. Quanto que eu paguei nesse monitor aqui? Não lembro. Vamos dar uma olhada. 334 libras. Se você multiplicar por 5, você vai ver quanto que isso dá em reais. Mas pra mim, que moro na Inglaterra, é a mesma coisa do que pagar 334 reais. Porque eu ganho salário aqui, né? Você não pode converter real pra Libra quando você faz compras aqui. Sendo que você tá ganhando aqui. Agora se você vier passar férias aqui e quiser comprar alguma coisa e levar pro Brasil, aí você converte. Mas se você mora aqui e trabalha aqui, não converte. Ah, acabei de ver um negócio aqui que eu tive que comprar. Eu comprei uma placa de rede sem fio aqui pro meu computador. Porque a nossa internet ficou muito bruta. O meu adaptador Wi-Fi é esse pequenininho aqui, ó. E ele, se eu não me engano, vai só até 100 MB de velocidade. Não vai dar mais pra eu ficar usando ele. Ele tá travando a velocidade da minha internet aqui pro meu computador. Isso eu tenho que mostrar pra vocês que foi a última coisa que a gente tava esperando que desse certo aqui em casa. Pra quem acompanha o canal, sabe que a gente teve um problemaço aqui com a internet. A internet era zoada. A internet era tipo o Speed de 10 anos atrás. Era pelo fio de telefone. Mas não, ó. A Sky finalmente atualizou a internet aqui do nosso bairro. E colocou a fibra ótica direto aqui. Eu não sei exatamente qual que é a velocidade que vai chegar aqui. Porque eles ainda tão testando. Mas assim, se eu não me engano, vai ser 500 MB de download e 100 MB de upload, tá ligado? Vai ser muito rápido. Ela ainda tá variando muito, assim. Tem dias que bate, sei lá, 150 MB. Tem dias que bate muito mais que isso. Qual que foi a vantagem dessa internet? A fibra ótica entra até aqui. A velocidade de resposta dela é muito maior. A outra internet era muito lenta. Era um sistema provisório só enquanto eles não terminavam de construir todas as casas aqui do bairro. Grande vantagem. Eu tenho essa TV gigante aqui e a gente não conseguia assistir os vídeos em 4K. Agora a gente consegue assistir os vídeos em 4K sem travar. Pode estar usando o computador ao mesmo tempo. Pode estar falando com alguém no telefone. E fica muito bom. Porque ela não sobrecarrega a internet, né? Quando você assiste em 4K via streaming, é muito pesado. Então ele travava todo o resto da internet. Às vezes travava o vídeo também, era muito ruim. Mas agora, finalmente, temos uma internet decente. E podemos usar a nossa TVzinha lá em 4K. Demorou, mas chegou, né? A internet. Finalmente. Quase um ano aqui com aquela internet. Ele speed. É, a gente tinha o equivalente a um speed aqui. Mas ficou bom. Não trava mais agora quando a gente fala com as pessoas na câmera. Sério que vocês agora têm internet? Temos. Ah, já faz tempo. A Bruna não avisou vocês? Eu falei, não falei? A Bruna não passa nada pra vocês. Deve estar falando pro pai. Voltando aqui pro quartinho do Harry Potter. Atualizações. Meu, de tanto coloca a caixa, tira a caixa. Tá ficando tudo cheio de marca nas paredes aqui. Eu acho que se passar uma borracha até sai. Mas, just in case, né? Se precisar pintar, eu já comprei um kitzinho aqui. Isso aqui é uma dica interessante, principalmente pra quem tá alugando casas. Eu fui lá na B&Q. E você comprou um tester. Que é só um teste de tinta. Você vai falar qual tinta que é da sua casa. Acho que se você tirar uma foto com o celular que tem uma resolução boa, o cara já fala qual que é. Eu paguei 3 libras só nisso aqui. E pra fazer reparo, assim, ó. É a melhor coisa. Você só passa aqui, passa com um pincel bom pra não ficar marcado. E desaparece tudo, ó. Essa aqui é branca. Branco é mais o teto só, né? Já como é pouco reparo que eu preciso fazer, eu comprei só essa aqui. E as paredes aqui de casa são dessa cor meio beige. E essa aí, então, a gente tem essa tinta aqui que é um pouquinho maior. Tá escrito aqui white, mas é que eles misturam na hora lá e fazem ela ficar beige. Mas aí já fiz uns reparos, uns negocinho pretinho, pretinho. E depois eu vou fazer reparo aqui dentro que tá bem feio isso aqui. Mas por que eu tô falando pra vocês que alugam casa aqui na Inglaterra? Porque se vocês devolverem a casa e tiver um risquinho na parede, os caras vão pegar o depósito que vocês fizeram. E normalmente eles pegam muito mais dinheiro do que realmente precisaria só pra consertar um risquinho. Se tiver um risquinho na parede, eles vão falar que vai ter que pintar a parede inteira. Aí você vai perder, sei lá, 400, 500, 600 libras de depósito. Que foi o que quase aconteceu com a gente na última casa lá. Que os caras, mesmo sem a gente ter feito nada de errado, tentaram pegar o nosso depósito. Então, se vocês tiverem feito qualquer risquinho, qualquer coisinha aí na casa, vai lá na B&Q, compra essas tintas aí, que é um tester, que é bem baratinho. Que as tintas aqui na Inglaterra, elas são meio que um... parece um giz, sabe? Então, você passa assim e ela equaliza, não fica manchado, não parece que você passou o pincel. Porque pra quem não sabe, a gente já tá morando há um ano aqui. E principalmente no período da mudança, a gente bateu muita coisa na parede. A gente raspou coisa, raspou escada e ficou um monte de marquinha na casa. E agora eu tô reparando todas essas marquinhas. Muita gente fica me enchendo o saco. D.K., você tem dois porta-retratos aí na sua sala e você não usa. Dá uma impressão de que a casa é abandonada. Não é, mano. Eu queria colocar pelo menos uma foto do meu véio aqui, só que todas as fotos estão lá no Brasil. Eu já pedi uma vez pro meu tio, mas acho que ele esqueceu. De me mandar uma foto bem legal que eu tenha com o meu véio aqui pra colocar. Talvez eu imprima alguma foto aí do Facebook, alguma coisa pra colocar meio que provisoriamente aqui, mas não sei, não sei. Preciso arranjar algum lugar que imprima fotos pra mim. E vocês viram como é que ficou legal a nossa estantezinha de goró aqui, ó? O goró já tá indo pro saco. A coisa que a gente mais tá bebendo aqui é a nossa José Cuervo. Apesar de não ser a Gold, até que ela desce redondinha assim. Não é igual a Gold, lógico, mas a Silver até que ela tá descendo redondinha. Tequila, pra quem não sabe o que é isso aqui, tá? Outra coisa que principalmente a molecada aqui do nosso canal, que você fala toda hora que você tá jogando jogos, mas você nunca fala o nome do jogo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô jogando. Eu tô jogando principalmente Resident Evil 2 Remake. O que é isso aqui? Pra quem é da minha idade, tem em volta de 30 anos, jogava esse jogo aqui quando era moleque. Foi o segundo jogo aqui da sequência do Resident Evil, mas na minha opinião é o melhor. Então eles fizeram um remake. É a mesma história, mais ou menos, só que o jogo é em 4K, é HDR e não é mais aquele estilão. Eles refizeram o jogo inteiro, ficou muito bom, muito bom mesmo. Pra quem é da minha época, vocês estão ligados que esse jogo aqui é sensacional. Pode comprar que tá jogado e aprovado por mim aqui. É muito bom esse jogo, mano. Eu tô viciado. É um jogo que tem a dificuldade dos jogos de antigamente, não é aquele jogo pra molecada de hoje em dia que você só tem um caminho pra ir e não tem como errar. Só que ele tem a roupagem, ele tem a cara dos jogos novos. Então, puta, é muito bom isso aqui. Eu jogo State of Decay, que é basicamente um jogo como se fosse The Walking Dead, sabe? Você tem que achar uma casa pra você morar, você tem que montar aquela casa, tem que fazer segurança e ir cheio de zumbi em volta. Basicamente, você tem que pegar suprimentos pra sobreviver. É um jogo que só vai ter aqui pra Xbox e computador, se eu não me engano. Mas é muito bom. Esse jogo aqui eu jogo bastante também. E por fim, o último jogo que eu tô jogando. Galera, não dá mais pra jogar viciado como eu jogava quando era moleque. Mas eu tô muito saudosista, galera. Então, eu tô jogando Tibia aqui com os amigos meus. O nome do meu bonequinho é Gandalf Purple. É só pedir pra ser invitado lá que a gente aceita vocês na guild, beleza? O mundo é lobera, lobera. Então, se vocês quiserem jogar comigo, é só entrar nesses jogos aí que eu vou vira e mexe e voltar online aí, beleza? E agora, mudando um pouco de assunto, olha o rango super naturalista da Bruna aqui. Você quer que eu fique de regime, Bruna? Saudável é uma delícia, eu ia falar que não é gostoso. Não, é verdade. Tem um rango aqui legal. Isso aqui, pra quem nunca viu, é quibe de bandeja. É o quibe convencional, só que feito numa bandeja. Sabe o que é bom isso aqui? Ou você arranca uma lasca e põe ou azeite ou limão, né? Limão também fica bom. Eu coloco os dois, no caso. Um pouquinho de azeite e um pouquinho de limão. Vamos bater um rango agora, porque nós também somos filhos de Deus, né? Não adianta só trabalhar. Tem que comer também, senão não para em pé. Bruna, você tá fazendo cada vez mais comida. Pra que isso tudo? Vou vender. Não, mentira, pessoal. É a sua cara. Galera, eu venho comendo. Não, é mentira. É porque esse daqui é pra gente comer agora. Uma marmita pra eu levar pro trabalho agora. A marmita do Walter amanhã. E o prato do Walter pra amanhã. Porque eu vou acordar bem cedo. Vou dormir só um pouquinho. E vou lá pra minha irmã ficar com meus pais, com minha irmã, com meus sobrinhos. Tá explicado. Aí eu já deixo pronto. Só que tá faltando alguma coisa aqui, hein? Tá meio que... Só carne... É, a gente inventa alguma coisa pra comer junto. Tomatina. Não dá pra deixar a salada pronta pra amanhã, né? Ah, tá explicado. Então é isso aí, ó. Nosso rango aqui super saudável que a Bruna aqui faz. Agora a minha parte, né? Vou pegar a Coca-Cola. Eu tenho meu estoque aqui, ó. Que eu compro Coca-Cola de caixa gigante. Mas eu compro de latinha porque aí você não fica bebendo e ela vai perdendo o gás. E a gente divide uma latinha pros dois, tá bom? E eu posso falar uma coisa que é bem idiota aqui. É o mesmo preço se você comprar em latinha ou em garrafa de dois litros. Então não compensa comprar uma garrafa de dois litros. A menos você vai fazer uma festa, vai ver uma galera na sua casa. E pega bastante gente, beleza. Agora pra gente tomar só noito exato e toma um copinho. Aí fica tipo uma semana, dez dias pra acabar uma garrafa de dois litros. Na boa, Bruna. Eu acho que ainda compensa mais dar latinha na mão da galera e já era. É que a latinha sempre tem uma galera que não toma a latinha inteira e fica sobrando, entendeu? Aí a Bruna já pensa no desperdício. Hora de atacar, galera. E o que a gente faz? Coloca um videozinho aqui e assiste. A gente segue um canal só de vídeo cacetada, né? Pra quem não sabe... Vídeo cacetada? Todo mundo sabe o que é vídeo cacetada. Faustão. Mas não é do Faustão, não? Pra quem não sabe, caraca, você tá vivendo muito errado, amigo. Você não sabe o que é vídeo cacetada. E adivinhem só. A cabecinha de papangô tá saindo atrasada de novo. Não tô saindo atrasada. Eu só esqueci que eu tenho que abastecer o carro que tá na reserva. Só isso. Só... Pega minha jaqueta aí, por favor. Aí, ó. Não aguenta. Não consegue sair sem pedir pelo menos meia dúzia de coisas. O celular. Tá na bolsa? O celular? Não, tá carregando. Pega lá. É aquele ali? Ah, tá. Não, tá ali em cima. Ali? Essa é a Bruna, ó. Sem mim, ela não vive. É. Bota aí na bolsa. Ah, minha chave do carro também tá ali, ó. Tem a chave do carro. Eu tô atrasada, meu. Tô... É assim que eu tenho que abastecer essa merda. Então vai lá, Bruno. Eu fecho a porta pra você. Cuidado com o Rogério. Não pisa nele. Mano, o Rogério tá ficando pra fora até nos dias de inverno. Nossa, que frio é esse, velho? Gente, não vai dar pra ficar filmando aqui, não. Sem chance. Mas olha essa lua, velho. Que sinistra. Olha isso, mano. Hoje vai ter lobisomem, hein? Nossa, velho. Caraca. Ela vai deixar os negócios tudo pela metade e agora eu guardo tudo. Tadinha. Ela tá trabalhando pra caramba também, não é culpa dela não, gente. Nós somos casados, somos companheiros. E homem sempre acaba fazendo mais, como todo homem, né? Eu fico puto com a Bruna por um negócio. Tá vendo esses negocinhos aqui? Ela compra... É tipo... Tupperware, sei lá como é que chama isso aqui. Só que ela compra quase igual, só que um pouquinho diferente. Então você pega um e nunca nenhuma tampa serve. Eu tenho que guardar ali o resto do kibe num desses potinhos. Só que tem 25 mil tipos de tampa. Muito grande. Quase serviu, ó. Essa aqui entra, gruda, mas não fecha. Meu Deus, Bruna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar tudo fora isso aqui. Um dia desse eu vou lá na EQ, vou comprar 200 desses iguais. Tem redondo. Tem retangular com bordas arredondadas e tem com bordas quadradas. Ah, Bruna. Esse é o tipo de coisa que deixa qualquer homem maluco. E eu acho que ela pagou uma libra em 10 desse aqui. Então isso aqui não vale nada. Então ela não vai ficar puta se eu jogar fora. Semana que vem. Vocês vão ver. Vou jogar fora tudo isso aqui e vou comprar tudo novo. Agora é a melhor parte, né? Eu venho aqui, depois do almoço. Pego um sabonetinho aqui. Abro a minha máquina de lavar. Toda a louça sendo lavada. E a pia limpinha. Toda a cozinha limpinha, ó. Nem parece que a Bruna tava fazendo uma puta de uma zona agora a pouco. E a louça sai brilhando muito mais limpa do que se tivesse lavado na mão. Máquina de lavar a louça, galera. Salva relacionamentos. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo dessa semana. Desculpa, galera, de não ter conseguido sair e gravar pra vocês as novidades aí. As coisas que estão acontecendo por aqui. Mas é que o tempo não tá ajudando muito. Foi o que deu pra fazer essa semana. Mas semana que vem a gente vai fazer algumas coisas aí. A gente vai ter que ir lá na Binkill. Vai ter bastante coisa aí legal pra mostrar pra vocês. E a gente tem que ir lá visitar os pais da Bruna também, né? Eu acho que eles vão vir pra cá, não sei. Mas semana que vem vai ter bastante coisa legal. Em relação à câmera. A câmera que a gente vai comprar é uma câmera da Canon 4K. Então vai ajudar bastante aí nos vídeos. Vai ficar com uma qualidade bem melhor pra vocês. Espero aí conseguir trocar essa câmera logo, logo. Vai o meu muito obrigado pra toda a galera que tá ajudando a gente lá no Apoia-se pra conseguir essa câmera nova. Se você quiser ajudar também, tem o link do Apoia-se aí embaixo. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha. Por favor, galera, deixa o joinha. Comenta aí embaixo que sim, eu leio todos os comentários do canal. Eu não consigo responder todo mundo porque é muito comentário. Mas sim, eu leio todos os comentários. E não se inscreva de se esquecer, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna be myself I'm gonna be myself